Amo vocês Amo vocês Fé em Deus Fé em Deus Tô indo atrás, tá pronto É na cornada que Deus lida Vai, Silô, vai, vai Sejam bem-vindos ao canal Informe Crente Desde já te pedimos aquela força deixando seu like e se inscrevendo no canal E também não esquecendo de acionar o sininho e ficar informado das principais notícias do mundo gospel A terceira vara criminal de Niterói decretou a prisão da ex-deputada federal Cassada Flor Delis dos Santos Souza no fim da tarde desta sexta-feira, 13 Ela foi presa pela polícia civil por volta das 18 horas, sob acusação de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em julho de 2019 na garagem da casa em que o casal vivia Outras dez pessoas já estão presas desde 2019, quando a ex-parlamentar foi tornada ré pelas autoridades como mentora do assassinato do próprio companheiro A juíza Neares dos Santos Carvalho Arce também proibiu que Flor Delis tenha contato na cadeia com qualquer outro correu no processo Seis dos 55 filhos dela entre quatro biológicos e 55 afetivos estão em penitenciárias devido ao crime No momento em que estava sendo conduzida por policiais a viatura, Flor Delis carregava um maço de papéis e disse Eu amo vocês! Fé em Deus! O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público do Rio, hoje, dois dias após a cassação da ex-congressista na Câmara dos Deputados Ela alega inocência em relação às acusações Antes de ser enviada a uma unidade prisional, divulgou um vídeo em suas redes sociais Olá gente, chegou o dia que ninguém desejaria chegar Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei Eu não sei porquê, mas estou indo com força e com a força de vocês Orem por mim! Orem, orem! Uma corrente de oração na internet Busquem a Deus, está bom? Um beijo, amo vocês! E o que você achou? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo Fique com Deus!